Se 2012 é realmente o fim do mundo Eu vou aproveitar, eu vou curtir cada segundo Já sei o meu lugar, já sei pra onde eu vou Eu vou te encontrar no Caldas Country Show Já tô contando as horas, não vou ligar pra nada Eu vou cantar, dançar, zoar nas altas madrugadas Quero ver o Brasil em um mesmo lugar Eu tô indo pra Caldas Novas te encontrar Aumenta o som do carro que eu já tô chegando Curtindo com a galera, Caldas tá me chamando É lá que o sertanejo vai até o amanhecer De novo Caldas Country, fazendo o chão tremer Aumenta o som do carro que eu já tô chegando Curtindo com a galera, Caldas tá me chamando É lá que o sertanejo vai até o amanhecer De novo Caldas Country, fazendo o chão tremer Se 2012 é realmente o fim do mundo Eu vou aproveitar, eu vou curtir cada segundo Já sei o meu lugar, já sei pra onde eu vou Eu vou te encontrar no Caldas Country Show Já tô contando as horas, não vou ligar pra nada Eu vou cantar, dançar, zoar nas altas madrugadas Quero ver o Brasil em um mesmo lugar Eu tô indo pra Caldas Novas te encontrar Aumenta o som do carro que eu já tô chegando Curtindo com a galera, Caldas tá me chamando É lá que o sertanejo vai até o amanhecer De novo Caldas Country, fazendo o chão tremer Aumenta o som do carro que eu já tô chegando Curtindo com a galera, Caldas tá me chamando É lá que o sertanejo vai até o amanhecer De novo Caldas Country, fazendo o chão tremer 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 Caldas anderes Pennsylvania Caldas Indonesia, fazendo o chão tremer Caldasilty Universal, com grappling Meu chão tremer